um pouco tímido aí nós não somos paparazzi e não falamos a força tá um pouco tímido aí e aí o pagador famoso vai falar aqui com o goleirão irã rapa fechou o gol opa opa aí não tem que vir a troca pra cá fecha com ele lá galera cadê o gael no pneu neném no jogo vamos respeitar a melhor forma de respeitar a boi é dentro de quadro no futebol é na porrada vai 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 a melhor forma é o resto outro jogo virão jogador famoso vai falar aqui com o goleirão irã grandes equipes começam com grandes goleiros na hora que a equipe do maria precisou mais de você você apareceu fazendo grande defesa falar dessa performance e dessa vitória de hoje botar agradecer a deus e a toda a equipe normal pode ficar tranquilo a tropa foi bem quadra teve o objetivo de fazer o gol eu tive o objetivo também de não deixar fazer o gol verdade você se inspira em qual goleiro no profissional aí para a cada dia mais você tentar chegar lá na frente chegar no profissional também portuá portuá goleirá é o madrid é isso aí você fizeram uma partida sensacional para o primeiro tempo 3 a 0 3 a 0 no primeiro tempo vocês estão de parabéns valeu 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 e vamos treinar muito na nossa partida é isso aí forte abraço a todos aí a equipe do maria tá de parabéns valeu 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 neném tente na próxima a do recado aí valeu mandou o recado aí para o neném valeu valeu galera a equipe do like já fortalece jogador a moça que agradece se salvou que juntos somos mais forte